Se o Senhor prometeu-lhe a bênção E as promessas até hoje não cumpri Já cansou de esperar Não tem forças pra lutar e nada ainda Mas hoje eu vim aqui como um profeta E a mensagem do Senhor pra você será completa O seu nome lá no céu é comentado Todo dia é lembrado Você pode acreditar E as promessas que o Senhor lhe prometeu Ele jamais se esqueceu É somente confiar Eu profetizo agora em nome de Jesus E Deus jamais esquece de você, irmão Pode passar o céu até o mar Ele tem seu nome na palma da mão Eu profetizo agora em nome de Jesus E o inimigo jamais pode me deter Se o Senhor falou que é com você Então desisti agora, meu irmão, por quê? Pode o inferno tentar se levantar E a forte tempestade vim te afrontar Se o Senhor prometeu te abençoar As promessas com certeza Ele cumprirá Deus é fiel E com você Ele está Mas hoje eu vim aqui como um profeta E a mensagem do Senhor E a mensagem do Senhor Pra você será completa O seu nome lá no céu é comentado Todo dia é lembrado Você pode acreditar E as promessas que o Senhor lhe prometeu Ele jamais se esqueceu É somente confiar Eu profetizo agora em nome de Jesus Que Deus jamais esquece de você, irmão Pode passar o céu até o mar Ele tem seu nome na palma da mão Eu profetizo agora em nome de Jesus Que o inimigo jamais pode me deter Se o Senhor falou que é com você Então desiste agora, meu irmão, por quê? Pode o inferno tentar se levantar E a forte tempestade vim te afrontar Se o Senhor prometeu te abençoar As promessas com certeza Ele cumprirá Deus é fiel, meu irmão, por quê? Deus é fiel e com você Ele está Eu profetizo agora em nome de Jesus Que Deus jamais esquece de você, irmão Pode passar o céu até o mar Pode passar o céu até o mar Ele tem seu nome na palma da mão Eu profetizo agora em nome de Jesus E o inimigo jamais pode me deter Se o Senhor falou que é com você Então desiste agora, meu irmão, por quê? Então desiste agora, meu irmão, por quê? Pode o inferno tentar se levantar E a forte tempestade vim te afrontar Se o Senhor prometeu te abençoar As promessas com certeza Ele cumprirá Deus é fiel e com você Ele está Deus é fiel e com você Ele está Deus é fiel e com você Ele está Iam ficar 對ba price e batalão Deus é fiel e com você Ele está